Voltamos! Vamos matar essa moça! Você vai lembrar agora! Como joga! Já lembrou! Já lembrei! Então gente, no último episódio a gente tava tentando... A gente tava tentando vencer essa tiazinha aí que vai aparecer agora! Nesse episódio, claro, a gente vai continuar! Vamos ver! Vamos ver! Quero ver! Vai vencer nada! Vai ser um episódio pra ter montar ela! Vai vencer tudo, Jogi! Fica vendo! Vai ser um episódio pra ter montar ela! Fica vendo! Fica vendo menina! Vai ser um episódio pra ter montar ela! Eu não lembro como o mundo é de arma... É um dos R's! É um L! Não vou tirar! Não posso ir com a peca dela! Eu sou ruim! Vai dar uma boa aí! 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 Vai! Ai, caramba! Opa! Já começava bem o episódio, hein? Nem fica longe dela. É que eu sou noobzão. Nossa, olha só. Atirando bem nos peitos dela. Tchau! Tchau! Oxe! Venenosa você! Menina venenosa! Venenosa! Ele tem essa carinha de demônio e ele é o que você realmente... Ah, morreu? Alguém não é o que eu peixe. Peixe, olha que demagrante. Opa! 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 Ele morre fora da orquestra. Agora vai. Do que sozinho? Toma o pé. Ah, toma! Me encurralaram? Opa! Um brawl está de novo. Opa! Opa! Fiz uma entrevista com ele e eles falaram que, tipo, ia ser legal fazer. O sucesso aqui fez, né moço? Eu também ia pensar em fazer mais um se eu fosse o criador. Só tem que ver se vai ser tão bom quanto esse, né? Ou melhor ainda. Toma! Tô com uma super! Ai! Ei, finalmente! Que bonitas! Ai, caramba! Esqueci o que ela fazia isso. Ah! Alô! 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 Não tava mexendo meu corpo. Ai, Daniel, confiamos em você, eu e o Dioguinho. Vai, Daniel. Porque o Dioguinho não confia em mim. Vai, Daniel. Força, Daniel. Vamos morrer agora, meu irmão. É isso aí, Daniel. Mano, vai lá, vai lá. Confiamos em você. Apostei. Deve ser tal vez em você. Daniel. Ah, é a última fase. Eu acho. Daniel! Vai, Daniel! 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 Ai, meu Deus, Daniel. Como sempre, Daniel! Como sempre, venceu sem mim. Olha a cobrinha tocando violino. Foi cagada essa. Tem uma hora que foi cagada, mano, que você tava paralisado lá e, tipo, quase te matou. Yeah! Mas tô nem aí. Assim é um bom começo de episódio. A gente venceu. Tô nem aí se eu tava junto ou não. Aí, B. Olha só. Foi até uma nota boa. Aquela tataruguinha me lembra só aquele desenho chamado Franklin. Ele me lembra muito aquele Franklin. E agora, Daniel? Agora a gente pode ir numa fase de correr ou pode ir nessa fase aqui do teatro. O que esse cara tem que falar? Ah, tá, tá. O que que ela fala com essa fase? Vamos ver. Mais um chefinho pra nós. Dramatic Fanatic. Eu não acho essa fase muito difícil, mas... Nossa, o que que fase é essa? Acho que eu lembro dessa fase. Ai, caramba. Mais um chefinho pra vocês. Ô, caramba. Eu acho que uma vez que a gente jogou lá na casa só meu, a gente tinha... Eu tinha jogado essa fase. E eu ganhei dela. Ai, caramba. E eu ganhei, mano. Ops. Assim que se não dá parry nós temos. Ops. Segunda fase. Asbestos. Asbestos. Ai, caramba. Ai, caramba. Tô vendo o barido dela lá atrás dele. Tô vendo o barido dela lá atrás dele. Esses caras. Tô vendo o barido dela lá atrás dele. Esses caras. Olha só. Eu perdi uma vida só e você perdeu nenhuma aí. Ai, caramba. Ai, caramba. Tô vendo o barido dela lá atrás dele. Ai, caramba. Tô vendo o barbis. Os barbis. Tô vendo o trovão. Trovão. Fala nem trovão, vai ter essa fase. Choque do rovão, Pikachu! Vai! Sai, bebê, desgraçado. Ops. F***. Vai, meu Deus. Parece que ela faz parte... Parece que ela faz parte do rubro. Olha os trovões aí. Ela vai ficar anunciando o que ela vai atacar. Ficou desesperado. Apareceu toda hora ele. Ficou desesperado. Poxa! Fui parar no anjinho lá em cima. Não tem a diferença! Desafazido aqui. Apareceu menor de... Tá certo Eu ia fazer tudo e essa coisa Essa parte Ai caramba, não viu o Hachi Ai que hora você vai O que que eu tô fazendo isso aqui Será que tem que usar smoke bomba? Será que tem que quebrar o bomba? Por que você tem que ficar bêbado pra parar de jogar esse jogo? Não precisa tirar desse nível, Dioguinho Fala pra gente Por que você tá deprimido assim? Ela te deixou? Ah, o Daniel te deixou? Ih Ele tá de greve de session? Ele caiu Tudo bem É que assim, Dioguinho Mas sendo mais tarde você vai ter que fazer vasectomia Senão o Daniel vai continuar engravidando Você tem que Você tem que se imaginar Ele tá na pele dele Você acha que é fácil ficar grávida agora? Você tem que imaginar como que é a vinda do Daniel Ficar cuidando dos filhos Vamos lá Eu sei que vou chorar assim Não sei que vou chorar assim Mas ai Vai Vai Agora vai! Sai! Para de me perseguir, eu sou o pior dos dois! Está no meio, porque senão ela faz isso. Esqueci o carro. Essas crianças rindo na minha cabeça. Olha só! Olha só! É o mestre! O que tem que fazer isso aqui? Eu estou achando que tem que usar o bagulho mesmo. Vai, Daniel! Leve o meu legado junto com você. Do seu irmãozinho. Vamos lá equipar então. Eu vou mq aqui para minha arma mais fortinha agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tonto! Depois a gente vai ter que dar uma olhada no mapa para ver quais fases onde tem as moedas secretas. O que é isso? Ah, os anjos ficam no... Na última fase. O que é isso? Não sei. Se não, dá para dizer a... Eu acho que não. Oh, caramba! vai! Não sei se eu quero sentir aqui. Não sei se eu tenho aqui. Vai, Daniel! Você consegue! Última! Não, nem sei se essa é a última. Não, é a última. Ah, os anjos aqui. Um trovão! Vamos dando mais trovão. Calampo, agora eu amaturei! Eita nois! Você tira muito, Daniel! Ah! Nossa, que coisa chata isso! Olha só! Olha só, Daniel! É quase tudo sozinho, né? É verdade? Dioguinho. Dioguinho quer discord, é isso sim. Dioguinho vive de treta. A fonte de energia dele é 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 treta. Adiante! Adiante! A fonte de energia dele é até der na parte. Eita foi tudo lá mesmo, por favor. Tá você. Oh, estamos bem Eu acho que vai dar aquele bug de novo Eu já ia falar, nossa, o cara é um mestre, mas deixa pra lá, deu bug no jogo Nossa, guarda-chuva desgraça Aeeeeee! Nossa, Daniel, você tirou muito, pelo amor Tira muito essa arma Aeeee, dois em um episódio E sem mim Zero pelas Sim, tá ótimo Um novo recorde, olha só Agora vamos no de correr, né, fazer o que Não, tem mais Tem mais dois Que eu odeio Não, um eu não odeio Não, tem mais três, pera É, aqui É, tem mais três Essa fase tem bastante Ué É, tem que ir pelo outro lado Ué Ou pode ir pra cá Meu Deus Mas isso é mais difícil Eu acho Olha aqui, olha aqui Pra lá O que é aquilo? O que é aquilo? Tente sua sorte Será que éмов Será que é um cassino? Você tá uma beleza aí Vai tá aí, não sei se toquei em razão Vai se definir a nossa habilidade O que que é isso? O que seria isso? Uma plataforma Como que eu não peguei? Ops Calma aí, eu não vou ganhar agora Ai meu Deus, que susto É o ultimo, vou ver se você consegue sozinho Bem na hora que é da pele daquela coisinha Daniel conseguiria sozinho Daniel conseguiria sozinho Não, dane-se Eu não sei A luz desligou sozinha Falei Oxe, mas a luz desliga sozinho o computador não Ai vai no próximo episódio que ainda deu Então gente, no próximo episódio É bom usar salvo esse episódio Vamos acabar rápido porque, né gente Então até mais gente, tchau Tchau